A CIDADE NO BRASIL Quem quer? Quem quer? Só que prazo! Você pode pôr mandioca? Vamos pagar o baile, o pai tá sem freio! Você põe minhoca? Carrão, hein? O Dio ainda vamos chegar nesse carro no Porto. O chão vermezinho de uma figa, um mau parido tentando me enganar. Estão batendo demais nele. Os exércitos só sossegam quando apanham. Ele é lavado, sim, mas ele é só uma criança. Rodói! Por que ninguém gosta de mim? Sai daí, moleque! O que é que houve? Uma manga. Um garufo do pé. Foi um caco de vidro. Eu te levo pra escola. Não dá. Todo mundo viu você me batendo. Então eu te deixo na esquina, perto da escola. Mas a gente é inimigo. Aposto que nunca andaste num carro mágico. Aposto que eu peguei um peixe que chega aqui! É uma caneta de família, é uma herança. Herança? É, quando uma coisa passa do pai, pra filho. Ah, Zezé, por que você não me leva junto pra longe daqui? Igual você faz com o Luiz. Ah, tu construiu o Luiz? Ah, você se gostou. Esperante? É... É pra você escrever essas historinhas lindas que você cria nessa sua cabecinha. Sou eu. Ninguinho. Seu pé de laranja lima. Por onde você fala? Por todos os cantos. Encaço sua cabeça aqui e você vai ouvir meu coração. Toda vez que a gente se encontrar, você vai me contar uma história nova, senhor. Tá combinado? O que que é? Ah, é que não dá pra inventar tanta história assim. Meu amigo portuga, essa é minha primeira história pra você. Olha lá, amiguinho. Um dia, eu vou sair daqui. Eu vou lá pra cidade grande. Tchau.